Com esse negócio de engana para aqui, engana para ali, vai todo mundo em fila e largando de plantar aquilo que come. Você pode ver, você anda numa cidade, verdadeiramente, para você achar um pé de mandioca dentro de um quadrinho, é coisa mais difícil. Mas é por que não tem? Porque tem preguiça, não quer trabalhar, quer moleza. Porque o tempo que ele trabalha empregado, dá tempo para ele poder terminar o serviço dele. Uma hora ele planta dez, vinte e pede mandioca. Mas eu quero ver fazer disso. Não é que vai morrer, mas ele não quer sujar as mãos, a mulherzinha não quer mais sujar as mãos, quer viver com as mãozinhas limpas, não sei como é que é lá, a mandioquinha tem que vir em cascada, o quiabinho já tem que vir daquele jeitinho, senão ainda pega o quiabo do camarão e ainda fala que esse quiabo aqui não é baião. Tudo faz isso, porque o coitado do colônio, toda a vida tem que tratar de quem menos trabalha. Toda a vida tem que tratar de quem menos trabalha. A tudo dá troco de nada. Porque coitadinho do colônio, se ele vender esse quiabo para um mercado, ele tem que vender mais ou menos cinquenta centavos o quilo para poder fazer um dinheirinho para comprar roupa para a mulher e os filhos. E lá no mercado ele vai valer uns vinte. Olha para você ver, quer dizer, quem custou mais? Custou mais para o cara revender no mercado, custou mais para o cara que planta. E assim nós vivemos dessa estapeação. De mil e novecentos e cinquenta para cá, face de conta cinquenta e cinco, setenta eu comecei a trabalhar. Então com seis, sete anos, comecei a trabalhar acompanhando meu pai pela roça. Meu pai planta batata, planta mandioca, planta banana, planta cana, planta manga, planta café. E eu atraí do papai. E o papai nunca fez dinheiro. O dinheirinho que ele fazia é a conta de manter tudo que precisava ali, mas para dizer o papai comprou um caminhão, o papai comprou uma moto, o papai comprou mais um sítio. Não, não dá para isso. Cultura não dá. Mas de barriga cheia também, quando ele fala, ele está morrendo, ele está agarrado no cabinho. Já quando ele fala, ele está morrendo de fome, mentira, porque os outros morreram tudo. Já morreram tudo. É, eu sei disso, eu sei disso aí. Se quiser falar que eu estou mentindo, vai experimentar para ver se ele vai fazer dinheiro de lavoura. Coitado vai trabalhar, traz a batata de primeira, traz o arrozinho, que não precisa de ninguém catar. É de primeira, porque senão não vende para comprar roupinha. É o que acontece no mundo, né? Na hora de votar, aparece lá os seus fulano lá. É, porque não sei o que é que tem, porque o Joaquim não presta, porque não sei o que é que tem, que ele não fez nada, agora eu vou entrar e vou fazer. Mas não vi fazendo nada para colônia, até hoje eu não vi fazendo nada para colônia não. Se eu estiver mentindo, vem falar para mim onde que colônia faz meu dinheiro. Faz serviço, faz dívida, faz tudo daquele porco que ele corre e ele tem que pagar, porque se ele comprar a semente financiado, aquele, se ele perder a semente, ele não perde lá, ele quer receber. Porque se ele pegar o dinheiro do banco, porque o banco financiou para ele lá dizendo que agora vão abrir na agricultura, né? No fim da conta, ele pega o dinheiro. Se não der, quem vai se danar outra vez com mais conta nas costas para tornar, remontar a conta e tornar plantar é o coitado colônio. Agora na hora de votar, ele não pode ficar sem votar. Por quê? Está dividado, não tem, não recupera mais aquilo que já perdeu, porque não recupera. No fim da história, fica a troca daquela conversa que vai fazer um melhoramento. No fim da conta, não sai nada, porque tem que passar para a mão de 200, 300, da primeira para depois chegar aqui. Se um lá disser que, no caso, nós não vamos mandar para cá, vai mandar para lá, vai para aquele lado e assim vai indo. Eu te digo para você, eu só digo assim, não estou falando mais ninguém, estou falando uma verdade do que acontece no nosso Brasil, viu? Vamos lá para você ver, porque o menos para comer eu faço. Não precisa pedir para ninguém. Você vê um Brasil desse aí, cheio de tudo enquanto diz que é bom, diz que o Brasil é rico, o Brasil é rico. Mas é rico quando vai, o presidente já está lá. Quando ele vai pegar a presidência, é disso que ele pega pelado. Eu não vi nunca isso, num Brasil desse, ele pega a presidência pelado e ainda quer entrar lá. Como é que ele quer entrar lá num trem pelado? Pois é. No pelado, quem entra, coitado do pobre, pequeno, entra lá no pelado. Agora eles não, eles entram na cama de dinheiro, cama de produção, porque não perde nada. O Brasil não perde nada que falar que não tem imposto. Tudo que falar que tem imposto, o Brasil ganha. Então, onde está indo esse dinheiro? Eu vou daqui para São Paulo, não pode andar na estrada direito, porque está cheio de carro. Chego lá no outro lugar, todo lugar que você olha, pia de carro dentro de São Paulo, dentro de Belo Horizonte, dentro de Curitiba, dentro de Asunção, que é Paraguai. Tudo cheio de carro, e esses carros andam sem imposto? Eu não sei, aonde vai esse dinheiro? E coitado do pobre, morando em casinha velha, não tem um dinheiro que sai de lá para falar assim, vamos tirar esse povo daqui dessa dificuldade, vamos pôr ali. Não tem uma terra para dizer assim, que o governo tinha que ter uma terra então, para aqui, para ali, onde a terra é mais medida, tinha que sair uma terra, porque essa terra é mais medida. Essa terra é mais medida, porque se medir essa terra de novo, se o governo, entrar um governo lá na presidência e requerer fazer uma medida na terra dentro do Brasil, sobra terra. E se sobrar terra, tem pouquinho, eles vão trabalhar. Não, porque que não coloca essa pobreza que está aí passando miséria aí para ir lá trabalhar? Obrigado a trabalhar. Fica aí passando miséria sem casa, morando debaixo de papelão, morando não sei aonde, porque não tem coragem de sair sozinho e ir para lá. O governo não leva, porque se ele levasse para lá, fizesse um jeito que como tem que votar, também tem que trabalhar, o Brasil não precisava, pode ser ainda mais rico. Mas está ficando todo mundo à toa. Você sabe que está ficando à toa? Está querendo comer, está querendo beber, está querendo o carro bom, está querendo internet, está querendo isso, querendo... Mas plantar não quer, não quer plantar, nem para comer. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. E aí